Música A semana começou com protestos em frente a sede da Eletrobras na capital. O movimento foi organizado por funcionários que temem um futuro programa de privatização do setor elétrico. Os funcionários da Eletrobras Acre colocaram faixas e cartazes na entrada da sede. O sindicato da categoria disse que está preocupado com a situação financeira e organizacional da antiga Eletroarque. Segundo os sindicalistas, estão acontecendo problemas de atendimento no plantão porque as pessoas estão sendo contratadas provisoriamente. Várias pessoas saíram da Eletrobras com o programa de demissão voluntária e outras não foram colocadas. E os serviços para o consumidor estão em queda de qualidade. E tudo isso, segundo os sindicalistas, pode ser usado como justificativa para o futuro programa de privatização do setor elétrico. Se privatizar, a situação deve ficar pior. Então a nossa luta é para que venha investimentos públicos e que a empresa continue pública, mas para que venha investimento de qualidade à população. E para isso precisamos ver o planejamento, precisamos ver a ação. A direção da Eletrobras nega a queda na qualidade dos serviços. O diretor de operação, Joaquim Rolim, disse que houve uma melhora de 30% no tempo de duração e frequência da energia. E que os problemas enfrentados pela Eletrobras Acre são pontuais e todos estão sendo resolvidos. Nós temos melhorado, temos trabalhado, feito uma gestão forte para haver uma melhoria contínua. Pode ser que haja algum problema pontual. E nós estamos aqui trabalhando forte para que esses problemas sejam resolvidos. Então se o sindicato tem algum problema, nós já deixamos as portas abertas para que eles nos tragam o problema, nos digam onde aconteceu, como aconteceu e nós vamos avaliar e dar a tratativa adequada para cada problema. No dia 2 de abril, a Eletrobras vai apresentar o balanço dos serviços, da arrecadação e investimentos. E está chamando todos os trabalhadores e sindicalistas para acompanhar esses números. Já o sindicato promete fazer manifestações se a política da empresa não mudar. E a Eletrobras vai apresentar o balanço dos serviços, da arrecadação e investimentos.